Música Oi, eu sou o Felipe, estou aqui do Coletivo Digital, que é um espaço em São Paulo que trabalha com inclusão digital, cultura digital, disseminação de software livre a gente tem um estúdio também, fazemos gravações a gente vai sair daqui para ir para o Conexões Globais, em Porto Alegre e lá a ideia é levar um pouco dessas coisas que a gente tem feito para uma oficina uma oficina de edição de vídeo livre e edição gráfica livre mostrando algumas ferramentas como GIMP, Inkscape, KDN Live, FFM Tag a gente vai conversar também sobre acervos livres, estúdios livres e alguns conceitos que envolvem o licenciamento de obras em licenças flexíveis como Creative Commons e Copyleft eu espero você então lá, para a gente conversar sobre tudo isso e um pouco mais Música Música Música